A CIDADE NO BRASIL 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 É, é longe que tá na fita, agora pode crer O Brasil crescer, a gente tá aí pra aparecer Se você quiser colar, a gente não tem nada A gente vai correndo junto nessa mesma união O Brasil é um povo de mistura, é raça, é pé no chão Objetividade na vontade de crescer Se inscreva no canal Obrigado.